Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Como a gente tá acabando o mês de outubro e a gente sabe que esse mês de outubro é especial, o outubro rosa, né, onde a gente tem que se cuidar melhor, fazer o autoexame, né, das mamas e tudo mais, a gente tem que tá sempre se cuidando, mas esse mês é especial, onde a campanha de prevenção e tudo mais, ela é mais forte nesse mês. Então, em homenagem ao outubro rosa, né, eu trouxe pra vocês duas formas de usar turbante, né, pra você que gosta mesmo de usar turbante de alguma forma no seu dia a dia, ou pra você que precisa usar turbante, né, eu acho que vocês me entendem em que sentido que eu digo isso. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, eu, pra ser bem sincera, não sou uma pessoa que usa turbante, não sei fazer turbante, né, na verdade é uma questão de prática mesmo, mas eu amei, amei usar esse tecido pra fazer o turbante, e eu espero que vocês também gostem, também se inspirem, e é isso, gente, e aí vamos compartilhar com todo mundo aí, de repente, que sua amiga, ou você, sua mãe, sua irmã, não costuma fazer o exame, gente, né, o autoexame, tem esse hábito, né, de fazer o toque certinho, porque, assim, a gente nunca sabe, né, a gente não, não é uma coisa que a gente espera, né, não, não, isso não tá, não é esperado por ninguém, mas a gente tem que se prevenir, tá bom? Então é isso, gente, fiz esse vídeo com muito carinho, espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau